Nós fizemos um projeto de lei para que a Prefeitura, a partir de agora, seja obrigada a explicar como ela vai gastar um dinheiro que ela está pedindo emprestado. Porque, no fim do dia, o cidadão paga a conta, o cidadão quer saber para onde esse dinheiro vai, e a Câmara Municipal também precisa saber. E quanto mais informações a gente tiver no PL, no projeto de lei, mais informações o cidadão também terá, mais informações os órgãos de controle terão, e mais informações a gente vai conseguir ter para fiscalizar esse gasto desse recurso depois.